No programa Saiba Mais, desta semana a gente vai tratar sobre o controle de constitucionalidade. E para falar sobre esse assunto eu vou conversar agora com o Cristiano Paixão. Doutor Cristiano, como se deu a origem do controle de constitucionalidade no Brasil? A primeira constituição que estabeleceu o controle de constitucionalidade foi de 1891, que é a nossa primeira constituição republicana. Ela é muito baseada, ela é muito influenciada pela constituição dos Estados Unidos, que estabelece um controle de constitucionalidade. A primeira constituição a estabelecer isso. Então nós herdamos essa tradição dos Estados Unidos. E esse controle se estabeleceu a partir de 1891 e desde então nós temos nas sucessivas constituições a previsão de controle de constitucionalidade. Ele foi sendo alterado ao longo do tempo. Até 1965 nós só tínhamos uma forma de controle, que é o controle difuso, aquele do modelo americano, que acontece apenas em casos concretos por vários juízes e tribunais. Em 1965 nós passamos a ter um regime misto, que é o regime que envolve o controle concentrado e o controle difuso. Em que consiste o conceito de controle de constitucionalidade? O conceito de controle está ligado ao conceito de constituição como uma norma suprema. As constituições modernas, elas se colocam como as normas de estatura superior do ordenamento jurídico. Uma constituição é lei em sentido estrito e é também a maior das leis. Ela é uma espécie de lei parâmetro para as demais leis. Então, a questão do controle de constitucionalidade está associada à manutenção dessa superioridade da constituição. Estabelecido que a constituição é a norma suprema, é necessário um procedimento que pode ser judicial, pode ser político, normalmente é judicial, um procedimento de verificação se uma lei posterior à constituição está de acordo com ela ou não. Então, controlar a constitucionalidade significa dizer que uma norma está de acordo ou não está de acordo com a constituição como norma suprema do sistema. O que significa controlar a constitucionalidade? Significa exatamente verificar caso a caso, seja em casos concretos, seja pelo procedimento abstrato, mas significa verificar, julgar, decidir se uma lei pode ou não vigorar, ou seja, se uma lei está ou não de acordo com a constituição. A constituição, ela estabelece a validade das leis futuras. Portanto, o nosso constituinte, em 87 e 88, estabeleceu um quadro normativo para o Brasil. Toda lei, todo ato normativo posterior a essa constituição tem que estar de acordo com ela. Se estiver em desacordo, ela tem que sair do ordenamento jurídico. Ela é uma lei nula. Portanto, controlar a constitucionalidade significa verificar a vigência da constituição. E para que serve o controle de constitucionalidade? O controle de constitucionalidade, ele é vital nas democracias modernas. Especialmente quando nós falamos de constitucionalismo democrático, que é a maior parte, hoje, dos ordenamentos jurídicos, adotam essa ideia de que a constituição está associada à democracia política, associada à liberdade, associada à igualdade. Isso é uma herança histórica que nos vem das revoluções francesas e americanas e que permanece. Nós tivemos ondas de constitucionalismo ao longo dos vários séculos e essas ondas têm sido ondas de democracia também. Então, para que uma constituição democrática seja efetiva, é necessário que ela seja sempre objeto de análise pelos órgãos políticos e jurídicos de uma sociedade. Portanto, não basta estabelecer uma constituição democrática. É importante que essas regras democráticas sejam seguidas pelos legisladores do futuro. O que quer dizer o controle de constitucionalidade concreto e abstrato? São duas possibilidades de fazer o controle. O sistema norte-americano, esse sistema que foi inventado na Constituição norte-americana de 1787, é o sistema concreto. O que quer dizer isso? O controle de constitucionalidade se faz num processo judicial específico, de uma pessoa contra uma pessoa, de uma pessoa contra o Estado, de uma empresa contra o Estado, de uma pessoa contra uma empresa. Num processo judicial concreto, para decidir a questão que está submetida à jurisdição, uma das partes alega uma inconstitucionalidade. E aí o órgão julgador decide com base nessas premissas e isso é válido apenas para aquele caso. O modelo abstrato é o modelo em que um tribunal, normalmente um tribunal especializado, ele analisa a lei em tese. Ou seja, sem decidir um caso concreto entre duas pessoas, entre uma pessoa e uma empresa, etc. O tribunal decide apenas se a lei é constitucional ou não. É um controle abstrato porque ele não atinge entes concretos, não atinge naquele processo uma pessoa, uma instituição. Ele vai ter uma repercussão enorme, mas na hora de decidir existe apenas um processo abstrato de decisão sobre a lei. Quais são os principais modelos de controle constitucional? Para além dessa diferença concreto e abstrato, existe uma outra diferença muito importante, que é a diferença difuso-concentrado. O modelo de constitucionalidade difuso é quando todos os juízes e tribunais de um determinado país têm a liberdade e a competência de declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade uma norma. É assim no modelo norte-americano, em que todos os tribunais, incluindo a Suprema Corte, podem se pronunciar sobre a constitucionalidade de uma norma. Isso também no Brasil desde 1891. O outro modelo é o modelo concentrado. É quando um órgão, seja ele político, seja ele judicial, ele é o único encarregado de determinar a constitucionalidade. Isso é o modelo austríaco inventado na década de 1920 na República da Áustria, que estabeleceu essa forma de um tribunal competente para decidir essas questões de constitucionalidade. O Brasil também tem esse sistema a partir de 1965 e também que se fortaleceu em 1988. Então, resumindo, no controle difuso há uma competência geral dos órgãos judiciários para declarar a constitucionalidade de uma norma. No sistema concentrado há especialização num órgão de cúpula, normalmente, ou um tribunal constitucional, ou no caso brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, para declarar a constitucionalidade de uma norma ou ato normativo. Em que consistem as formas preventiva e repressiva do controle de constitucionalidade? Isso se liga ao momento em que o controle se realiza. No caso preventivo, como temos na Constituição de Portugal, França, o que acontece? Antes da lei ser promulgada, ou seja, antes da lei ser lei, antes da lei ter vigência, quando ele está naquele procedimento que foi aprovado pelo Parlamento, mas ainda falta uma sanção presidencial ou algum tipo de ratificação, o tribunal constitucional pode ser provocado para dizer se essa lei é constitucional ou não. Se ele declarar que a lei é inconstitucional, ela nem entra em vigor. O Brasil não tem esse modelo. O Brasil tem um modelo repressivo, que é o modelo em que o controle se faz apenas depois que a lei foi promulgada e publicada. É o caso brasileiro. Nós não podemos provocar o Supremo Tribunal Federal para que ele se pronuncie sobre a inconstitucionalidade de uma proposta legislativa. Isso é só depois que ela ganha a forma legal que ela pode ser submetida ao controle de constitucionalidade. Qual o modelo de controle de constitucionalidade adotado hoje no Brasil? O Brasil hoje adota um modelo misto. É uma inovação grande da Constituição de 88, porque ele mantém o controle difuso, que esse controle que existe desde 1891 é esse em que, num caso concreto, as partes podem suscitar uma inconstitucionalidade, isso pode ser decidido por um juiz de primeiro grau, por um tribunal de segundo grau, por um tribunal superior, e, enfim, pelo Supremo Tribunal Federal em grau, por exemplo, de recurso extraordinário. Esse existe desde 1891 e continua existindo. Porém, desde a Constituição de 88, esse modelo concentrado, abstrato, também existe no Brasil. Ele já vinha desde 65, mas, a partir de 88, ele é totalmente reformulado e ele é revigorado. Se estabelecem vários procedimentos em que o Supremo Tribunal Federal, e só ele, declara a inconstitucionalidade de normas em relação à Constituição. Então, nós temos várias formas de fazer isso. Ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de inconstitucionalidade, inconstitucionalidade por omissão, argüição, descumprimento de preceito fundamental. São todos os instrumentos que a Constituição previu para que o Supremo Tribunal Federal exercesse o controle abstrato, concentrado de constitucionalidade. Então, o Brasil tem esse sistema misto. Coexistem o difuso e o concentrado, o concreto e o abstrato.